Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong E o seguinte pessoal, há uns 3 dias atrás eu fiz um vídeo aqui, cadê o vídeo? Que é testando o gerador de likes para o Instagram e postei uma foto lá, tá? Usando essa ferramenta, inclusive vou deixar o link dela, mais informações e para se cadastrar vou deixar na descrição E também vou deixar o link desse vídeo aqui, ó, pra mostrar pra vocês como que eu fiz pra colocar lá a imagem lá e tal Aí se vocês quiserem utilizar também, vocês podem se orientar pelo vídeo, beleza? E agora a gente vai ver o resultado, tá? Quantos likes será que eu consegui nesses 3 dias, tá? E qual que foi aí o desempenho, tá? Então eu tô aqui já com o meu Instagram, tá? Vamos abrir ele aqui pra ver qual foi Então tá aqui, então, deu 202 likes, tá? 3 dias atrás eu postei Coloquei aqui uma imagem em inglês Tá? Então deu 202 likes É um resultado aí bem satisfatório Tá? Eu achava que não ia dar tudo isso, mas Deu boa até Então beleza, se vocês quiserem saber qual ferramenta que é, mais informações Vai estar aí o link na descrição, beleza? Então a gente vai ficando por aqui Esse foi mais um vídeo do canal Dicas Song Espero que tenham gostado Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau